No vídeo de hoje eu vou falar sobre o fator determinante na elaboração dos seus treinos. Bora! O fator mais importante na elaboração dos treinos é o descanso que a gente vai dar entre as sessões para o mesmo músculo. Ou seja, quando eu for treinar peitoral um dia, digamos na segunda, eu só vou poder treiná-lo novamente 48 ou 72 horas depois. E por que isso? Não é durante a sessão que a gente vai melhorar. É justamente nessas 48 a 72 horas em que a gente se alimenta bem e dorme bem que o corpo se desenvolve. O exemplo mais comum que eu vejo disso nas academias são aqueles treinos de membros inferiores que são divididos em anterior e posterior feitos em dias consecutivos. Então, a menos que a pessoa faça cadeira extensora na segunda e cadeira flexora na terça, sempre vai haver uma concorrência em exercícios como agachamento, leg press, afundo e levantamento terra, porque trabalham tanto glúteo quanto quadríceps em intensidades elevadíssimas. Bom, então esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, clica aqui no joinha. E se você quiser aprender mais sobre treinamento de um jeito super simples de entender, se inscreva aqui no canal. Valeu!